Salve, salve! Uma excelente sexta-feira para você, amigo da produção, ligado aqui nesta sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. A partir de agora eu te convido para ficar por dentro de tudo que é informação que movimenta o agronegócio no Brasil e no mundo. Chega para cá, estamos começando junto mais uma edição do Bom Dia, Produtor. Bom dia, Produtor. Começa com imagens ao vivo de gramado lá no Rio Grande do Sul. Já começamos falando aí de previsão do tempo, né? Vamos trazer, movimentar aí, trazer, abrir a janela do Brasil. Olha que imagem bonita que vem lá de gramado no Rio Grande do Sul. O dia começa gelado por lá, mínima de 10 graus, mas o céu está bem bonito. E, ó, tem possibilidade de chuva isolada agora pela manhã e pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. A máxima deve chegar aí na casa dos 30 graus. Bom, e no programa de hoje, entre outros assuntos, nós vamos falar sobre a Festa do Peão de Barretos, um dos mais tradicionais eventos do segmento sertanejo do país, abriu as porteiras nesta quinta-feira no interior de São Paulo e completa 30 anos de realização do Rodeio Internacional, o verdadeiro tesouro das montarias em torno do Brasil. Eu trago informações sobre o estado de emergência à zoa sanitária decretado por São Paulo devido à gripe aviária. E, claro, que a gente vai falar também da nossa agenda de eventos, porque no domingo, dia 20 de agosto, agora, Roque Júnior da Fazenda Arizona e o José Milton do Nelore J. Mar colocam aí à venda 80 touros Nelore PO avaliados do seu plantel. É o terceiro leilão virtual Três Fronteiras. A batida do Martelo será transmitida pelo AgroCanal no canal a partir das duas horas horário de Brasília, realização da Ricardo Nicolau Leilões. E hoje também eu tive a grata satisfação, né, e vou trazer aqui na programação para você uma conversa que eu bati com a dupla sertaneja e o sul-mato-grossense, Vitor Gregório e Marco Aurélio, evento que movimenta a música sertaneja aqui em Mato Grosso do Sul. A dupla que inicialmente se uniu para compor músicas, ao pouquinho se transformou realmente aí numa dupla de muito prestígio aqui no Mato Grosso do Sul, e que já está ganhando aí também o cenário da música em todo o país. Daqui a pouco você conhece Vitor Gregório e Marco Aurélio e muito mais aqui no Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão Café pra esquentar E a picharada no quintal Ota pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem gado pra campear São oito horas, cinco minutos e desde já agradeço muito a sua companhia pra me dar a oportunidade aí de trazer informações importantes pra sua manhã de sexta-feira. E eu quero convidar você pra participar comigo aqui desta edição do Bom Dia, Produtor. Tá na tela aí, ó, 67992647810 Seu canal direto de participação através do WhatsApp. Tá assistindo a gente aí? Quer mandar um abraço? Quer mandar uma foto aí mostrando o amanhecer na tua propriedade? Algum animal de destaque aí que você gostaria de dividir? Com toda a audiência aqui do Sistema Brasileiro do Agro Negócio? Não perca essa oportunidade. Outra dica importante que eu te dou Lá no YouTube, youtube.com.br canal do Boi SBA Você se mantém também muito bem informado e atualizado sobre oportunidade de negócios. Todos os dias postamos conteúdos diferentes lá E você, se inscrevendo e ativando o sininho Fica por dentro aí de todas as novidades. Você tá vendo aí, ó, muito fácil Curta, compartilhe, aproveite todo o conteúdo que a gente disponibiliza lá pra você Mas não se inscreva, só se você tá vendo ali Se inscreva e ative o sininho Porque daí todas as postagens novas você vai ser informado E a gente pode te informar E te dar aí a oportunidade de lembrá-lo, né Que você tem muitos bons negócios pra aproveitar aqui Na mais completa agenda de eventos do Agro Nacional Bom, e falando em bons negócios A gente já começa essa edição do Bom Dia Produtor Trazendo pra você a oportunidade de você investir em melhoramento genético Mas não é... E a ação Touros da Semana traz linhagem Golias Vamos trazer o primeiro touro na tela Vamos falar de qualidade, vamos falar de marmoreio Ele é filho do grande tijolo É o lote 232 O grande esplêndido do Golias O pai dele, 751 de marmoreio O touro de carne mais macia da raça Nellore E realmente tá aqui numa condição de preço imperdível Linhagem direta do grande tijolo O grande esplêndido do Golias Que você tá vendo aí Na sequência, quero trazer aqui o grande afiado Afiado é filho da tesoura Tesoura Vaca 1001 de marmoreio Vaca de 41.41 de EGS 116 de área de olho de lomo Olha a máquina que você tá vendo Afiado do Golias Numa condição de preço também imperdível pra você Na sequência, vamos trazer um touro Que é o lote 83 Que de reduzido só tem o nome É Jamanta Olha só, filho do grande Jamanta, né Touro que vem de sangue aberto aí Pra você Touro que foi muito utilizado Inclusive, esse touro que você tá vendo na tela Pra fazer abertura de sangue na linhagem Golias E na sequência, vamos trazer aqui mais um touro Só que agora de carácter mocho Eu gosto muito desse reprodutor Porque ele é a síntese do bom trabalho Focado em marmoreio e em carcaça Ele é simplesmente um filho do grande estanho O estanho é gigante pra marmoreio As métricas de avaliação do pai dele são excepcionais E ele vem na linha materna da grande Delta III A matriz mocha, linhagem do grande Lagedo OB Olha ela na tela aí Que fez toda a base de plantel do Nelore mocho Do Nelore e do Golias E pra finalizar, vamos trazer o salum do Golias Já que a habilidade materna é o que a gente precisa dentro do rebanho Vamos trazer aí um touro que vem Filho da gringa, da FSAT 914 Baca que enche um balde de 15 litros de leite E aí eu tô falando de Nelore mesmo Nelore com habilidade Tá aí a super doadora Mãe do salum A grande gringa do Golias FSAT 914 E vamos lembrar da nossa regrinha Aqui dos touros da semana Mínimo de 200 doses para compra E máximo de 100 doses por touro Lembra que a ação touro da semana Termina sempre no domingo Não perde não Tá aí, eu lembro sempre que você pode ficar por dentro de todos os touros Que fazem parte aí dessa paleta de semi do Genética BR Acessando o arrobaplay.com E falando em bons negócios Falando em genética Segue a todo vapor aqui na programação A semana de genética Catayama Você acompanha aqui pelo canal do Boi Você já conhece a importância que tem a genética Catayama No mercado do Nelore brasileiro E é tanta credibilidade que ela mesmo Usa a sua genética no rebanho Para validar a geração de touros jovens Que acabam despertando muito interesse No mercado de touros e também de sêmen Como no leilão de touros De amanhã, dia 19 de agosto Você vai acompanhar aqui pelas telas do canal do Boi Dá uma olhada no que você vai poder aproveitar Daniel de Paula nos conta O que constrói a solidez de uma genética É acreditar nela E dela fazer uso em escala Para dar razão a essa confiança É exatamente isso o que a Catayama faz Aplica na sua base de 5 mil matrizes registradas A influência que seus touros jovens Trazem como garantia que os filtros do PKGA O seu programa próprio genômico de melhoramento Impõe em cada geração Que confirma a evolução genética do rebanho Resultado Se servem num processo tão rigoroso Podem representar a Catayama Na maior oferta de genética de uma só marca Como no leilão de mil touros do dia 19 Fazendo parte da semana de genética Catayama Que vai de 14 a 20 de agosto Pelo canal do Boi E os melhores em desempenho Ficam para dar volume A essa democratização na forma de sêmen Graças à parceria com a CRV Que nós flagramos na fazenda Selecionando com o time Catayama A nata da nata dessa safra Depois de um criterioso filtro Que começou com mais de 2 mil machos nascidos Chegou seus 50 melhores Depois aos 10 para serem coletados E usados na própria Catayama E deles os que vão para as centrais Mas esse é uma parte final Que credencia esses animais Para a bateria da CRV Na parceria que tem com a Catayama Pecuária Mas Otávio Isso vocês fazem todos os dias No planejamento de cada safra Para ter o melhor Para vocês usarem na seleção massal Quer dizer Se eles são tão bons assim Para preencher Ainda jovens Páginas de centrais Imagina o que esses caras Podem fazer no campo Assim como os irmãos deles Que estão no leilão É isso aí Daniel Esse aqui é o topo A gente está selecionando Os melhores animais Para fazer parte da bateria da CRV Então chega-se nos 50 melhores animais da safra Hoje aqui nós apresentamos Até mais de 50 animais Para o pessoal da CRV Para o Cassiano Delmiro E eles escolheram 5 E o mais gratificante Daniel É ver que os 5 touros contratados São filhos de touros Catayama Então isso é o progresso genético É isso apostar numa marca É apostar e investir Numa seleção genômica Massal E isso é o que nos comprova Que são os melhores animais da safra mesmo E vão para a CRV Sabe o que é legal? É que eles vão ser vendidos Ao mesmo tempo que são vendidos Os pais deles E os avós deles Nas baterias É isso aí Isso é melhoramento genético É fazer que os pais Que os pais deixem filhos E que os filhos sejam melhores que os pais E aí são vários candidatos Que vêm até aqui E desses vários candidatos A gente tira a pinça Alguns indivíduos Que vão ser os futuros pais Doadores de sêmen Da próxima geração Da próxima estação de monta Eles que vão Vamos dizer assim Sustentar a evolução genética Do programa Porque é muito importante O uso De uma forma um pouco mais intensiva De touros jovens E para a gente Ter uma segurança Maior Na tomada de decisão E garantir o progresso genético Da próxima geração Nós temos que acertar É aqui hoje E se a gente está escolhendo pais Frutos de touros jovens Das safras anteriores É sinal que os filhos Estão superando seus pais O resultado é esse Começa com os acasalamentos Vem seleção massal Vem genômica Vem ultrassom Vem todas as ferramentas Utilizadas E por fim Culmina Nessa renovação De touros novos Que você vê todos os anos Saindo bons reprodutores E no volume de mil touros Que é a marca da Catayama E que coloca à venda Todos os anos Mil dos seus melhores reprodutores Então fruto de um trabalho Sólido e muito consistente E o que é legal Quando a gente vem aqui na Catayama É o número e a quantidade De informações que a gente tem Então quando a gente vai buscar Um touro como esse O número de informações Que a gente tem E obtém Que o Márcio acaba passando Para nós Não dá muita segurança Essa segurança De informações Aliada A pressão de seleção Com o número de animais Que a gente tem Isso dá Tranquilidade Segurança E garantia Que você vai ter Um bom bezerro Lá na frente Dos filhos Dessa garrotada Que nós estamos aqui hoje Identificando Não é escolhendo E sempre que você vai testando Touros jovens E esses touros jovens Colocam filhos Candidatos A touros jovens Eu acho que é um melhor termômetro Para você medir O quanto esse programa Está sendo eficiente E identificar bons reprodutores Porque a partir do momento Que esses jovens reprodutores Já identificam Já produzem bons filhos E esses filhos Já ocupam posição de destaque Para mim É a consolidação do programa É a afirmação De que o programa De fato está no caminho certo E está usando Os critérios As ferramentas adequadas Para escolher os melhores animais Que legal aqui É o seguinte É você tem aqui Já filhos de touros Que nós contratamos Agora há pouco tempo Quer dizer Essa segurança Realmente se traduz Você contrata o pai Há dois, três anos A primeira geração De filhos já aparecendo E já com filhos contratados Não deu tempo Tente você vender Os pais dele tudo Já tem os filhos Já querendo entrar Na bateria da CRV E de outras centrais Que ficam de olho Nesse melhoramento Para multiplicar o que é superior É muitas vezes A gente está Emplacando o pai do touro Lá no comércio de sêmen Já tem os filhos deles Já empurrando eles Para frente Então isso é É muito gostoso Porque você também consegue Acompanhar a evolução Você vê que Você acertou numa escolha Porque você escolheu Um bom indivíduo E agora o filho desse indivíduo Já vem Se consolidando Então é muito bom Isso também Melhor ainda É investir nos irmãos Dessa turma Que compõem o leilão De mil touros Do dia 19 10 da manhã Fazendo parte Da semana de genética Catayama De 14 a 20 de agosto Pelo canal do Boi Bom, eu lembro a toda A nossa audiência Que hoje à noite Você acompanha o leilão De sêmen de touros De centrais PKGA+, Que dá continuidade A essa semana Genética Catayama Aqui na programação Tem mais informações Para você, claro Lá no portal SBA1.com E também lá no site Da Central Leilões Centraleilões.com.br Bom, e segue em Sinop Lá no Mato Grosso A segunda edição Do Simpósio Mato Grossense De Mecanização Agrícola E Agricultura De Precisão E quem está lá No evento ao vivo E traz as informações Para a gente É o repórter Valdir Pacheco Bom dia Pacheco Seja bem-vindo Aqui ao Bom Dia Produtor Bom dia Adriano Bom dia a todos Adriano Segue firme Aqui esse evento Aqui esse Simpósio Mato Grossense Com muita informação técnica Aos produtores Nas suas tomadas De decisão Esse evento Com certeza Vai se consolidar Como evento De difusão tecnológica Esta é a segunda edição A primeira foi lá Em 2018 Devido a pandemia O evento acontece A cada dois anos E esta é a segunda edição Agora em 2023 Mas muito tema Interessante Que chama atenção E um deles É uma palestra Sobre a viabilidade Da cultura da mamona Aqui para Mato Grosso Como opção De segunda safra Porque o produtor Não consegue plantar Em toda a área Com a cultura do milho Que é muito mais interessante Economicamente Ele não consegue plantar Devido a janela curta Do plantio do milho No restante da área Surge mais uma opção Para ele colocar Essa cultura da mamona Que tem um grande potencial Para o desenvolvimento Na indústria Industrial Quem vem desenvolvendo A pesquisa com essa cultura E tem mais informação Da viabilidade De tudo isso É o meu entrevistado Aqui Doutor Livi Severino Pesquisador Da Embrapa Algodão Severino É possível Então Está comprovada A viabilidade Dessa cultura Para a segunda safra No estado De Mato Grosso Sim A cultura da mamona Já vem sendo desenvolvida Há muitos anos E nos últimos anos A gente evoluiu bastante O que eu mais destacaria Seriam variedades Que hoje são bem adaptadas Ao estado de Mato Grosso E a evolução Na colheita Mecanizada Também Que foi muito importante Foi uma grande dificuldade Que houve no passado E essa colheita Já evoluiu bastante E também Explicar que A cultura da mamona É pouco conhecida Nesta região Mas Embora Outras regiões do Brasil Plantem mamona Aqui não é muito conhecida ainda Mas na verdade A mamona É uma cultura mundial Que tem um consumo De óleo de mamona Muito grande Por exemplo O maior consumidor De óleo de mamona Também é a China A grande consumidora De óleo de mamona Depois vem A França Alemanha Estados Unidos Japão Todos eles Consomem óleo Precisam de óleo de mamona Para vários produtos Que são Precisam de óleo de mamona Para ser fabricado Não dá para ser feito Com outro óleo É especificamente Com óleo de mamona Por conta das propriedades Químicas desse óleo Focando aqui Na viabilidade Ainda da colheita É necessário Fazer alguma adaptação No maquinário Na colheitadeira Por exemplo Que tipo de colheitadeira Que ele poderia utilizar Atualmente Não precisa mais Fazer adaptação Na colheitadeira Mas precisa ter Um equipamento Uma plataforma Específica Para a colheita De mamona Que já foi desenvolvida No Brasil Na verdade Tem vários modelos Já sendo utilizados E algumas delas Já estão realmente Comprovando Que tem uma viabilidade Muito boa Estão funcionando Muito bem Embora a gente Sempre está trabalhando Em aperfeiçoar Ainda mais Mas elas já estão Funcionando muito bem Tanto existem Plataformas De fabricação nacional Como também tem uma Que está sendo importada Da Itália Que também está funcionando bem Mas tem uma diferença No como processar isso depois Mas enfim Nós evoluímos muito Nessa questão das plataformas E hoje elas estão funcionando Já dá para colher Mamona Com eficiência muito boa Mercado A questão de mercado É muito importante O produtor plantar Que destino Ele vai dar Esse produto As principais indústrias De mamona Atualmente Estão localizadas A principal Está localizada Em São Paulo E tem mais uma Na Bahia Mas logisticamente É mais viável Para São Paulo A indústria consegue Comprar toda a produção Que a gente tiver E ela também Faz contrato antecipado Para acertar o preço Antes do plantio Então todas essas questões Já podem ser resolvidas E atualmente Não existe Uma fábrica Uma indústria Que possa receber Essa mamona No estado de Mato Grosso Mas essa é só Uma questão de tempo As indústrias Já estão com O projeto pronto Tem recurso Elas só precisam Ter um pouco mais De segurança De que vai haver produção Então logo que houver Produção No estado de Mato Grosso É questão de pouco tempo Para ter uma indústria Também dentro Não tem nenhuma Dificuldade técnica Ou financeira Para ter uma indústria No estado É basicamente Essa Essa segurança De que a produção Vai se sustentar Por exemplo A localização da indústria Pode ser mais Para o norte do estado Pode ser mais Para o leste De Rondonópolis Para facilitar a logística Essa localização Ela seria definida De acordo com as regiões Que realmente Se sustentem Ou se destaquem Na produção de mamona Então isso é só Uma questão de tempo Vai haver uma indústria Aqui para receber Essa produção E a gente acredita Bastante no crescimento dela Porque tem muitas razões Porque essa produção Digamos que Tem todo o potencial Para crescer em Mato Grosso Ou seja Faltam políticas públicas Ainda né A questão de Ciclo dela Qual é o ciclo De produção Em quanto tempo Iniciaria a colher A mamona Foi melhorada As variedades atuais Foram melhoradas Para a segunda safra Para plantio Depois da janela Do milho E o ciclo Ali em torno de 90 a 120 dias Mas mais depende Da água Do que do tempo Ela não tem um ciclo definido Mas ela consegue Aproveitar bem E se encaixar Naquela água Que existe disponível No final do ciclo E ela é muito Tolerante à seca Então ela consegue Aproveitar muito bem Essa condição De chuvas Imprevisíveis Que acontecem Na segunda safra Então Se chover mais Ela vai produzir bem mais Se chover menos Ela também vai produzir Mas vai ser menos Mas Ela se adapta bem Dificilmente A gente deveria dizer Que perdeu totalmente Porque não teve chuva A não ser que Seja zero de chuva Realmente ela não vai conseguir Produzir Mas ela consegue Aproveitar muito bem Inclusive a água Que fica nas camadas Mais profundas do solo Alguma região aqui No Mato Grosso Já está produzindo Sim Tem alguma Ao longo da BR-163 Já tem vários produtores Plantando E tem uma área Bem significativa também Campo Novo do Paracis E já foi feito teste Em muitas regiões do estado Não tem problemas Assim de adaptação local Clima Chuvas Todas essas coisas A mamona se adapta muito bem Então Ela é bem adaptada Para todo o estado De Mato Grosso É muito mais Uma questão De organização Da cadeia produtiva De ter pessoas Com assistência técnica A aquisição da semente E fazer os contratos Antecipados Então não tem nada Relacionado a clima Ou solo É basicamente Os acertos iniciais Para fazer o plantio Ok Severino Muito obrigado Pela sua participação É isso aí Adriano Essa cultura Ela tem um potencial Ela tem um potencial Muito grande Para o desenvolvimento Aqui no estado De Mato Grosso Inclusive como o doutor Severino falou Já existe alguns produtores Produzindo aqui O que resta agora São desenvolvimento É o desenvolvimento De políticas públicas Para viabilizar Quer dizer É mais uma opção Para o produtor E uma cultura Que tem um potencial Industrial muito grande É isso aí Vamos continuar Aqui no evento Hoje pelo segundo dia Vai ter muita novidade E a gente vai estar Aqui direto Na programação Rotativa do canal do Boi Voltamos com você Em Campo Grande Adriano Valeu Pacheco Obrigado Bom trabalho para você Um excelente sexta-feira São 8 horas 24 minutos Hora de intervalo comercial Por aqui Hora de convidar você Também para participar Aqui do Bom Dia Produtor Está na tela aí O 67992647810 Para você mandar A sua mensagem Mas fique por aí Logo depois na volta A gente vai até Brasília Vamos saber O que vai movimentar Esta sexta-feira Na capital federal Eu volto já 8 horas 26 minutos Bom dia está de volta E eu trago mais informações Agora para vocês Sobre previsão do tempo Em algumas regiões do país E a gente fica aqui No Mato Grosso do Sul mesmo Vamos até aí Maracajú A gente tem imagens ao vivo Lá de Maracajú Que nesse momento Está com o céu claro Dia começou com mínima De 16 graus E a tarde o céu Começa a ficar nublado Daqui a pouco você vai ver Na previsão do tempo Na participação da Júlia Que parece que tem Uma mudança de tempo Prevista para este final de semana Mas hoje ainda lá em Maracajú A máxima pode chegar aí Pode ultrapassar Até os 36 graus Já à noite Tem previsão de pancadas De chuvas e trovoadas Isoladas na região Bom e a preocupação Com o setor da agropecuária Por causa da gripe aviária Levou São Paulo A decretar esta semana Emergência zoosanitária Em todo o estado Vamos saber as informações Com o Gustavo D'Angelo Como tentativa De conter a transmissão Da gripe aviária O governo paulista Decretou esta semana Emergência zoosanitária A medida entrou em vigor Na última terça-feira E deve valer por 180 dias A implementação acontece Por parte da Secretaria De Agricultura e Abastecimento Em atendimento a um pedido Do governo federal Outros estados Como Santa Catarina Espírito Santo E Bahia Já decretaram Estado de emergência Há algumas semanas O próprio Ministério Da Agricultura Orientou Que as regiões federativas Aderissem ao decreto Já que a nível nacional O estado de emergência Está firmado Desde o dia 22 de maio Em nota A Secretaria informou Que a declaração De estado de emergência A nível estadual Facilita a formalização De providências Para direcionar ações De prevenção E controle da doença Enquanto o estado De emergência vigorar Ao todo São Paulo já somou 13 casos De gripe aviária Todos em aves silvestres Os municípios afetados Se concentram No litoral Do estado de São Paulo Como Caraguatatuba Guarujá Itaiaém Praia Grande Santos São Sebastião São Paulo E Ubatuba A Secretaria de Agricultura Lembra que o consumo De aves e ovos Não transmite a doença E que se deve manter cuidado No contato com os animais De Arassatuba São Paulo Gustavo D'Angelo De Arassatuba Nós vamos até o Planalto Central Vamos saber o que é destaque Lá em Brasília A repórter Flávia Rabelo Vai trazer informações Sobre o governo Se mobilizando Para auxiliar A agricultura familiar Bom dia Flávia Olá, bom dia Boa quinta-feira a todos A Companhia Nacional De Abastecimento A Conab Anunciou que o governo federal Vai comprar leite em pó Para ajudar o setor Outra medida de proteção É o aumento Do imposto De importação De leite E produtos lácteos Serão destinados 100 milhões Do governo federal Para a compra Do leite em pó Por meio Do programa De aquisição De alimentos O PAA Na modalidade Compra direta A compra pública Vai ajudar de imediato O setor Organizações Cooperativas Associações De agricultores Familiares Que tem estoque De leite De Brasília Flávia Rabelo Bom, você já viu comigo Aqui nessa edição Do Bom Dia Que lá em Gramado O tempo está carrancudo Está frio Aqui em Maracajú Céu bonito Bem aberto Vamos saber como é que fica O tempo em outras regiões Do país Está chegando aí As informações do agroclima Com a Julia Marques Bom dia, Julia Oi, Adriano Muito bom dia Para você E para o pessoal De casa também Após dias de estiagem A chuvarada retorna Ao Mato Grosso do Sul Nesta sexta-feira Empurrada é claro Pelo avanço Da nova frente fria Que recebe o suporte De instabilidades No interior do continente A chuva tende a avançar Desde o Rio Grande do Sul Até o sudoeste Do Mato Grosso Ao longo do dia Volumes significativos Podem ser registrados E não se descarta O risco de algum transtorno Ainda que de forma Muito pontual A maior preocupação Vai para o potencial De tempo severo Nessas áreas Em vermelho Aqui no mapa Especialmente No Mato Grosso do Sul Com chance de vento De até 70 km por hora Raios e queda de granizo E olha No sábado Os temporais também Devem persistir Especialmente no centro-oeste Tudo devido A permanência Dessa área De instabilidade No interior do continente O chamado então Cavado Agora aquela condição Oposta Vive a faixa norte Do país Onde a chuva Se torna Cada vez Mais escassa O que impacta Diretamente Nos índices De água No solo Principalmente No Mato Piba Estados como Bahia E Piauí Continuam registrando Déficit hídrico O que por enquanto Não tem sido Grande preocupação Pela fase até De colheita Mas lá na frente Pode gerar sim Impactos negativos Na preparação Do solo Para o plantio Na safra de verão E quando o assunto É temperatura Destaque para o calor Com máxima de 28 graus Em Santa Maria 30 em Passos E até 38 graus Em Corumbá Em Serrinha Pode fazer 27 E Rorainópolis Calor de 32 graus E agora Vamos conferir Quem mandou a mensagem Para a gente O Antônio Rodrigues Ele quer saber Como fica o tempo Em Monte Alegre Minas Gerais E olha No Estado Mineiro O tempo firme Ainda vai predominar Nesta sexta E a máxima Pode chegar aos 29 Inclusive Mesma temperatura Prevista Para o sábado A diferença É que já pode chover De forma isolada Na cidade A chuva vai apertar No domingo E na segunda Com avanço Da frente fria Com chance até De temporais Participe você também Do Agroclima Envie sua dúvida Para o número 67 992 64 7810 E não esqueça De adicionar A hashtag Bom dia produtor Adriano Vou ficando por aqui Um ótimo final de semana A todos E até segunda Valeu Julian Obrigado Um ótimo final de semana Para você também Bom Vou falar da agenda De eventos agora Porque neste domingo A Ricardo Nicolau Leilões Juntamente com a Fazenda Arizona E o Nelore Jotamar Ofertam 80 touros Nelore PO Em mais uma edição Do leilão virtual Três Fronteiras A batida do martelo Você vai lá pelo AgroCanal A partir das duas horas da tarde Horário de Brasília Uma hora Aqui no Mato Grosso No Mato Grosso E lá no Mato Grosso E quem vai trazer aí Um aperitivo Para a gente Dessa baita oportunidade É meu xará Meu amigo Meu Adriano de Valfilho Que está ao vivo Com a gente Do estúdio da Ricardo Nicolau Leilões Lá em Sinop Bom dia xará Prazer recebê-lo aqui Nesta sexta-feira Está chegando a hora Muita qualidade Mais uma baita oportunidade De bons negócios Aqui na programação Trazida pela parceria Com a Ricardo Nicolau Leilões Né? Bom dia Bom dia pra você Meu amigo Meu irmão Adriano Faleiros Bom dia para os amigos Que estão nos acompanhando Nos assistindo É isso aí Neste final de semana Já vem chegando O leilão Três Fronteiras Uma oferta Mais do que imperdível Três amigos Três propriedades Que vem trazendo Muita qualidade Eu já quero aproveitar Inclusive Aproveitar o meu tempo E mostrar alguns Dos animais Que vão ser ofertados Neste evento Traz pra nós Lá por gentileza O canal Lote 30 Lote 30 Vem chegando Nós temos uma oferta De gado mocho Também muito interessante É Já quero aproveitar E mandar um abraço Para o nosso amigo Roque Júnior Como você bem disse Da Fazenda Arizona Mandar um alô Também para o Zé Milton Lá o Nelore J. Mar E mandar um abraço Também para a nossa Convidada especial Dona Sônia Maria Vieira Lote 30 Que você vai acompanhando Vem chegando Aí na sua tela O Lote 30 Nós estamos falando De um filho do Calibre Calibre Numa vaca Apache Os animais São avaliados Pelo Gene Plus E também Pelo PM PMGZ Carequinha 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 O Lote 27 Traz para nós lá também O Lote 27 Atenção senhoras e senhores Lote 27 Vem chegando lá também Esse leilão É de assessoria Do nosso amigo Antônio Emilio Antônio Emilio Da AEG Acessoria Lote 27 O filho do Calibre Numa vaca fal Com agora 45 de circunferência Escrotal Deca 1 também Bem avaliado Dentro do PMGZ Leilão é neste domingo Transmissão do AgroCanal Você é o nosso convidado Senhoras e senhores Lote 5 Traz para nós O Lote 5 também Aproveitando Caio Você me avisa Com 5 minutos Que eu preciso falar Da Telespires Nós Nós temos lá O filho do destaque Numa vaca Ganjes Destaque Dá dinheiro Mas não dá liberdade Uma vaca Ganjes Col Né São 700 quilos Deca 1 Muito bem avaliado Inclusive o reprodutor Viu Ele é Deca 1 alto Né São 18 pontos de índice Ele é um top Top 3 Lá no Gene Plus Lote 3 Também Deixe-me mostrar O Lote 3 Para quem está Nos acompanhando O Lote 3 É mais um destaque Também O filho do Guardião Numa vaca 15 e 70 Guardião Numa vaca 15 e 70 Também com essa Morfologia Que chama muito A nossa atenção Pela qualidade Com toda essa Estrutura É Rondônia Rondônia É o Acre Que vem esbanjando No show A gente fala Quando ele é 14 horas Brasília Porque na Rondônia É uma hora a menos Em relação a Brasília E no Acre São duas horas a menos Em relação a Brasília Vocês sabiam disso? Que no Acre São duas horas de diferença Em relação a Brasília Por causa do meridiano De Greenwich Geografia Isso aí Lote 2 Traz para nós Lote 2 Também por gentileza Lote 2 Nós temos um filho do truque Numa vaca quadrinho Uma vaca quadrinho Tá certo? É muita qualidade também 760 quilos 40 de bola Também muito bem avaliado Lote 1 Vem chegando lá Um filho do fenômeno Agora Numa vaca manda aqui 830 quilos Também muito bem avaliado 830 quilos 41 de bola 25 pontos No Gene Plus E também Deca 1 Para tudo o que é lado Perfeito? Tá aí Essas são algumas As ofertas Que nós teremos Para este domingo Com transmissão Do AgroCanal Agora a pool de imagens Da Fazenda Telespires Por gentileza Aí nós vamos passar Essa semana Vamos para outra Nessa semana Nós temos lá o pool de imagens Da Fazenda Telespires Quem está lá no canal Hoje na direção de corte É o Lucas É o Lucas Marques É o Lucas Marques Tripa Seca Deve ser ele sim Olha aí a qualidade Aproveitar e mandar um abraço Para o Juarez Mandar um abraço Para o Edras O Paulo estava lá na Fazenda Estava me contando Que a Torama está um espetáculo Mandar um abraço Um abraço para ele Para o nosso comandante E leiloeiro Moia Comandante e leiloeiro Luiz Carlos Moia Diretamente com o líder Vai vir aqui hoje Moia Então está aí Daqui a pouco a gente recebe O Moia aqui no escritório Da Ricardo Nicolau também Olha aí a Torama da Telespires Que espetáculo Que show que ela está em Minha nossa Já gostei demais dela Mandar um abraço também Para o nosso amigo Pablo Da BCZ Que é a assessoria lá É o Pablito Pablito Todo mundo gosta demais do Pablo Um cara gente boa Finíssimo Organizado Também aí com muita qualidade A Telespires vem trazendo Torama Rusca né É touro que não refuga a vaca Toro com Cara de Mansa 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 O Pablo está falando aqui para mim Uma Torama De bom temperamento Inclusive Você sabia que temperamento É o negócio que mais tem herdabilidade É a característica que mais tem herdabilidade É temperamento Viu senhoras e senhores Então é um ponto a se A cuidar né Quando você for fazer os seus investimentos E a Torama como você vai vendo Ela está uma Torama mais madura Por que que ela está mais madura? Porque a Telespires tem um grande volume de vacas E ela utiliza essa Torama na primeira safra dela Então assim que ela está pronta Eles utilizam ela nas vacas E aí dispõe do mercado no ano seguinte Então o touro que já sabe cobrir vaca Ela já está adaptada Ela já está trabalhando Normal ali Você já vai comprar um negócio embalado Sabe? Já compra funcionando tudo certo Lembrando a você que qualquer dúvida Catálogo, ordem de entrada Vídeo dos lotes É só manter contato conosco Através dos telefones Que vão aparecendo no rodapé do vídeo Faça o seu cadastro Peça a ordem de entrada Vai deixando tudo no jeito Tudo alinhado Para chegar na hora Você fazer os seus investimentos Com total tranquilidade Bonita Ela está demais Ah, e tem mais um detalhe Nós teremos também Meu amigo Cairão Inclusive você vai andar atrás Desses vídeos hoje, viu? Nós teremos também Dois touros de central É o xerife E o chefão O xerife e o chefão Vão ser comercializados 50% O xerife é mocho Com índice excelente E o chefão é padrão também Com índice muito bom Os dois já estão contratados Pela CRV Lagoa Tanto o xerife Como o chefão Tá certo, Cairo? Tá aí, ó Muita qualidade Eu falo pro Cairo Pra pedir os lotes lá Quando é na próxima participação Já não tem de novo Eu vou falar pra você Muita qualidade Pra você que tá nos acompanhando Nos assistindo É... Falei pra você hoje então De dois eventos Falei pra você hoje De dois leilões Na... No próximo final de semana No dia 27 Fazenda Telespires Muita qualidade Como você vai vendo E aí neste final de semana A gente tem lá A... Leilão 3 Fronteiras Rock Junior José Milton E a Dona Sônia Trazendo muita qualidade Pra você que tá nos acompanhando aí Tá certo? Qualquer dúvida É só manter contato Com a Ricardo Nicolau Adriano Faleiros Um forte abraço a você A toda a sua equipe Pra quem sempre tá acompanhando a gente Aí dentro do Bom Dia Produtor Até mais Tchau, tchau Valeu, Xará Obrigado Bom final de semana Bom trabalho pra vocês aí É isso aí, pessoal Tem muito mais pra você conferir Lá na nossa agenda de eventos Tá? Você for acessar lá O spa1.com Você reforça as informações Desse material aí Que a Ricardo Nicolau Leilões Dessas oportunidades Que a Ricardo traz aqui Durante esse final de semana Mas também tem muito mais Pra você curtir por lá Oito horas e quarenta minutos Hora de mais um intervalo comercial Por aqui Hora de lembrar você também Que você acompanha Toda a nossa programação ao vivo Também pelo Universo Digital Estamos ao vivo lá no portal Sba1.com Pela página do canal do Boi Também lá no Facebook E claro Toda a nossa programação Está à disposição aí Pra você Nas melhores operadoras De televisão E também Pela Parabólica Analógica E digital Tá fora do Brasil? Tá na região de fronteira aí Bolívia, Argentina Paraguai Quer acompanhar a programação Aqui do canal do Boi? Rapaz, é só achar o sinal da Nel TV Que você curte aí também Todos os detalhes aqui Da nossa programação Bom, e daqui a pouco A gente vai trazer mais detalhes Pra vocês Sobre a edição 2023 Da Festa do Peão de Barretos Que começou ontem Quinta-feira E que traz aí O tradicionalíssimo Rodeio Internacional Completando em 2023 Trinta anos Todos os detalhes Daqui a pouco Depois do intervalo Estamos de volta E continuamos aí Abrindo a janela De várias regiões do país Pra que você veja Como é que está o tempo aí Nas mais distintas regiões Eu tenho agora imagens ao vivo Lá de João Pessoa Lá no litoral da Paraíba Nesse momento aí Tem o céu parcialmente nublado Bem fechado Temperatura avança Para os 29 graus E o dia começa Com chuvas isoladas Que devem se estender também No período da tarde E da noite Bom, e as vendas de sêmen Para a pecuária de leite Cresceram nos últimos meses Enquanto a venda de genética Para corte recua Mas os dados Sobre as vendas de sêmen No Brasil em detalhes Somente serão conhecidos Durante a expo genética Que começa neste sábado Em Uberaba Minas Gerais E termina no próximo dia 27 A recuperação da pecuária de corte No entanto Começa ainda este ano É o que garante O Sérgio Saldi Ele que é diretor de marketing Da Associação Brasileira De Inseminação Artificial A Asbia E ele conversou com Walter Puga Jr. Sobre este assunto Começa no dia 19 Termina no dia 27 Próximo agora Agosto A expo genética Lá em Uberaba Eu tenho aqui comigo O diretor de marketing Da Associação Brasileira De Inseminação Artificial Sérgio Saldi Que vai comentar Sobre as perspectivas Para esta exposição Que começa agora Sérgio, obrigado Por ter aceito o convite Vamos começar falando Sobre esse mercado de genética Porque a expo genética Vai deixar evidente O crescimento desse mercado Tem crescido o mercado De genética Para gado bovino no país? Bom, público Primeiro É um prazer estar aqui Com você novamente O mercado Se você olhar Nos últimos 10 anos A curva é extremamente ascendente Nós saímos De um universo Em torno de 12% Do total de fêmeas Aptas à reprodução Sobre A técnica da inseminação Para 22% Em 2021 Ou seja Quase que dobramos O número de fêmeas Inseminadas Em 10 anos Então isso para a gente É uma vitória Muito grande A adoção da tecnologia Grande parte dos criadores Sem dúvida O uso da técnica De ATF Da inseminação Por tempo fixo Foi o propulsor A mola propulsora Dessa ação Então assim É muito É um motivo de alegria Para a gente Ver que o esforço Que a gente faz Nas BIA As empresas Que trabalham No segmento de genética Tiveram resultado No entanto Você lembra Que durante a pandemia Nós tivemos Uma redução Vamos dizer assim Nesse crescimento Do uso Da genética No campo 21 foi o ano recorde Foi o finalzinho Da pandemia Foi o ano Que a gente Teve o maior crescimento A ressaca Vem um pouquinho depois Vem a partir de 2022 Que a gente teve O ciclo da pecuária Então o início Da queda de preços De arroba Por uma oferta Alta de bezerros E de fêmeas no mercado Já era esperado Na verdade A gente estava esperando Esse ciclo de baixa Para ocorrer entre 2020 E 2021 E a pandemia Que deu empurrada Nele para frente Então a gente Teve 22 Como um ano Mais difícil Para o setor 23 agora Primeiro semestre Também Não está sendo fácil A gente vai ter Os dados publicados Das BI Agora na próxima Terça-feira Dia 22 Convido vocês Estarem lá Acompanhando a gente E a situação Que a gente vê Na pecuária de corte É de um pouco mais Retração Em compensação Na pecuária leiteira O crescimento Tem sido muito forte Por que agora A pecuária leiteira Avançou Pecuarista de leite Está mais atento A genética A produtividade O que a gente Tem observado Primeiro Está tendo Assim um movimento Que já aconteceu Em outros países De que Há consolidação De Laticínios De fazendas de leite O que é isso Ou seja Fazendas grandes Ficando ainda maiores Então a gente nota Com o passar dos anos Que a gente Teve uma redução No número de fazendas De leiteiras No Brasil Teve uma redução Do número de vacas Mas aumentou A produção de leite A produtividade Foi melhor Isso quer dizer o que? A adoção de tecnologia Então as fazendas Que estão no negócio Que se mantiveram no negócio São fazendas que estão investindo Em tecnologia Quais são as principais Tecnologias? Primeiro O uso de genética Melhoradora Sem dúvida Segundo O melhor cuidado Da reprodução Fundamental Numa fazenda de leite Se você não tiver reprodução Você não tem leite Terceiro Ambiente A gente nota Que houve uma multiplicação De compost barnes Nas fazendas leiteiras Que melhorou muito A qualidade do ambiente Onde a vaca está Então Nutrições Eu já vim evoluindo Com o tempo Mas o ambiente A genética E outra coisa Que tem evoluído Bastante também É a questão Da gestão Então hoje Você tem programas De gestão De fazendas leiteiras Que tem ajudado Muitos criadores Os produtores A ter uma gestão Melhor da propriedade Bom Melhora para o leite Mas os negócios Continuam difíceis Para corte Neste momento Exato A perspectiva E você trabalha Também como diretor Da Genex Trabalha diretamente Com o cliente O que você sente Quando falamos De gado de corte Quem trabalha com genético Está sempre olhando Dois anos para frente Exatamente Um ano Basicamente De preenso O segundo ano Desenvolvimento Da cria Então a gente olha Tem sempre um olhar Para o futuro O olhar nosso Agora Portanto Está em 24 e 25 E a visão Que se tem É de uma melhoria Do cenário Ou seja A reversão Dessa curva de baixa Que é natural Se a gente olhar O último ciclo de baixa Que teve Na pecuária de corte Foi entre 2015 E 16 Se eu não me engano E 17 Começou a recuperar E 18 E o pico De alta Era para ter acontecido Entre 19 e 20 E acabou acontecendo 21 Pela questão da pandemia Que eu já comentei contigo Então O último ciclo Ele foi um pouco mais alongado Mas normalmente Gira entre 3 e 4 anos Então você tem 3, 4 anos de alta 2 anos 1 ano 2 anos de baixa Depois mais 3 ciclos de alta 3 anos de alta De ciclo de alta Então A gente está vivendo isso A gente teve um 22 Mais conturbado Com queda de preço O primeiro semestre de 22 Não foi tão ruim O segundo semestre Bastante negativo Que misturou Pressão de baixa Do preço da rouba Com as questões Que a gente sabe Da política Proximidade de eleições Todos os ruídos Que tiveram Que deixou O produtor O criador Um pouco mais Preocupado Essa negação Negatividade Digamos assim Do setor Perdurou agora No primeiro semestre E temos uma expectativa Que para o segundo semestre Com a vinda Da estação de monta Que inicia agora A gente comece a reagir Então a visão nossa Final do ano De 23 Quando a gente olhar Para trás A gente vai ver Um primeiro semestre Talvez um pouco mais difícil Comparado com 22 Mais um 23 Já sinalizando Um segundo semestre De 23 Já sinalizando melhoria Em comparação A 22 Bom Falando da Genex Que é uma das empresas Que estão no mercado Qual é a perspectiva Da empresa Para os próximos anos Na mesma linha Ou seja A gente está Investindo bastante Tivemos No ano de 22 Mesmo com todo Viagem baixa Um investimento Muito grande Que é montar A central Própria lá em Uberaba Para a gente Foi uma conquista Já de muitos anos Que a gente vinha lutando Para ter a central Aqui no Brasil Temos uma central lá E convido a todos Vocês são convidados A ir lá A conhecer a central A ver os nossos touros De perto Estamos com 150 touros Para visitação lá Em sistema de coleta Fizemos importação De touros Também entre os anos 2020 e 2021 Touros vivos Estou sendo nos Estados Unidos 30 touros ângulos E 5 touros holandeses Ou seja Acreditando nesse mercado Ou seja Uma visão também De longo prazo Então sim Uma empresa está investindo Bastante A gente tem uma perspectiva De crescimento Para os próximos anos Estamos Como todo mercado Passando Com um momento Mais difícil agora Em 2022 2023 Mas sabemos Que a partir Dessa estação de monta Começa a virar Bom Você acaba de ouvir Sérgio Saldi Sérgio Saldi É diretor De marketing Das BIA Associação Brasileira De inseminação artificial E diretor executivo Da Genex Uma das empresas Que atua no setor Crescimento Para leite Ficou evidente Você acaba de ouvir Sérgio Saldi Agradeço mais uma vez A entrevista do Sérgio Walter Puga Jr. De São Paulo Começou ontem Quinta-feira E segue até o dia 27 de agosto A edição 2023 Da festa do peão De boiadeiro De Barretos Uma das maiores E mais tradicionais Do mundo E do parque do peão De Barretos Lá no interior Do estado de São Paulo Quem traz as informações Para a gente É o Gustavo D'Angelo Olá, é isso mesmo A nossa equipe Já está aqui Na capital nacional Do rodeio Para acompanhar A maior festa Do peão Da América Latina A partir desta quinta-feira Então O parque do peão De Barretos Começa a receber Visitantes De todo o Brasil E do exterior Para esse evento Que é mais do que Apenas um rodeio É uma celebração Da cultura, esporte Música E acima de tudo Da tradição sertaneja O Barretão Que chega a sua edição De número 66 É realizado Em uma área De mais de 2 milhões De metros quadrados E conta com infraestrutura Completa Para receber Todos os atrativos Que inclui O mais tradicional E melhor rodeio Do país Em diferentes modalidades Provas equestres Apresentações culturais Feira comercial E área de camping Além da programação musical Que terá diversos shows Espalhados pelos palcos Do complexo Com os principais nomes Da música sertaneja De acordo com a organização Do evento Até o dia 27 de agosto Mais de 900 mil pessoas Devem passar Aqui pelo parque do peão De Barretos São Paulo Gustavo D'Angelo Valeu Gustavo E como foi dito pelo Gustavo Gente do país inteiro E até de outros países Lotam os hotéis da cidade Para ver de perto Esse evento Que reúne quase Um milhão de pessoas Nos dez dias De apresentações e shows E para dar um gostinho Do que vem por aí O repórter José Cunha Se encontrou Com o grande campeão Do circuito Em 2022 O Fabrício Gomes Ele está numa fazenda E o presidente Taço Gravou uma entrevista Com a gente Acompanhe aí Está chegando aí A 68ª edição Da festa do peão De boiadeiro De Barretos Neste ano O evento acontece Entre os dias 17 e 27 de agosto No parque do peão De acordo com os organizadores Nos 11 Só para se ter uma ideia Da grandiosidade do evento No ano passado Foram movimentados Aproximadamente Um bilhão Duzentos e cinquenta Milhões de reais Só o número De competidores De peões Disputando as etapas São mais de 600 O meu entrevistado De hoje É um dos competidores Atualmente Ele monta No circuito Rancho Primavera Está sempre Entre os finalistas E este ano Já ganhou Duas vezes Em Barretos Ele se consagrou Como o grande campeão Na categoria Touros Em 2022 E este ano Vai em busca Do bicampeonato Com grandes chances De levar o título Eu vou conversar agora Com o Fabrício Gomes Que está aqui do meu lado Que veio acompanhado Da esposa Andréa Lima Fabrício Bem-vindo ao Canal do Boi Obrigado pelo convite Agradeço de coração Estamos aí Fabrício Eu começo te perguntando Qual que é a sensação De ter sido consagrado Grande campeão Numa arena Tão disputada Quanto a de Barretos Ainda mais Com tanta gente boa Que tem no circuito E que sonha também Com esse título A sensação De se tornar campeão Dentro daquela arena É inexplicável Muitos me perguntam Isso aí A maioria das pessoas Que vem conversar comigo Me perguntam Sobre isso aí Como foi a sensação A sensação Que eu tive no momento Foi até de Não acreditar Mas depois Eu parei Pensei Rapaz Ganhei mesmo E fiquei feliz demais E inexplicável A sensação De se tornar campeão Dentro daquela arena E como é que começou Essa história sua De montar em touros Ah, eu quando era gurizinho Meu pai foi um ex-competidor E o molequinho Via meu pai montando Na fazenda Da capatá de fazenda Meu pai montava nos gols Gol pulava Montava nos gols Campeonado Meio de Invernada Aí eu fui vendo aquilo Fui nos rodeio Com meu pai Até também um dia Mas era bem gurizote E eu cresci com aquela vontade De se tornar um competidor Deu certo Vim montando 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 Até que hoje Deu certo E não deve ser uma coisa Muito fácil Requer muito treino Muito preparo Condicionamento físico Como é que é Para você Chegar num patamar De estar entre os melhores Espiões do país Olha, vou falar para você A gente tem que ter Bastante fé em Deus Primeiramente Ter o corpo bom Ter o corpo físico bom Mas o mais essencial Na montar em touros Para mim E eu penso comigo Que é o psicológico Da pessoa, sabe Cabeça Sua cabeça estando boa Você estando confiante Tem que estar confiante 100% confiante Estou montando um touro Você estando confiante E dá tudo certo Agora se tiver meio duvidosão Não dá certo Não dá bom Não dá bom E olha só Qual que é a parte mais difícil Ali na hora H Quando você chega Para montar no animal É aquela hora que você Entra no brete ali Monta Começa a se preparar Aquela adrenalina Ou na verdade Nada se compara A hora que abre a porteira A hora que abre a porteira Nada se compara não Para mim é o momento mais difícil Os oito Os eternos Oito segundos Que a gente fala Aqueles oito segundos Demoram a gente Para a gente estar montado No gol É uma eternidade É uma eternidade Na verdade Ele cair Casinando Mato Grosso No chum Com o cabra Leva o dinheiro embora Vem, Dolby Smith Vem, Dolby Smith Ele pode ser o melhor Ele pode ser o melhor Eu vou apreciar o convite Cuiabá Paulista Eu vou apreciar o convite Cuiabá Paulista Contando na boca Eu vou do banho Eu vou do escadolinho Vai, dando no coro Eu vou do marco Cuiabá Paulista 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 Levou fechado Um único competidor invicto E como é a escolha do animal Que vocês vão montar? Vocês mesmos escolhem, é um sorteio? Como é que é feito isso? Então, a escolha do animal funciona assim, é um sorteio na verdade. As escolhas acontecem sempre nas finais, vira e mexe, é muito difícil, mas tem rodeio que pega e faz a final de escolha. Mas sempre, sempre é mais natural ser sorteio mesmo. A gente está vendo, o pessoal de casa está vendo algumas imagens, a gente está vendo também do touro que você montou na edição 2022 em Barretos. É um touro difícil, né? É um touro difícil, porém é um touro bom, muitos competidores gostam de montar nele. Eu queria pegar ele naquela final e deu certo, graças a Deus, mas ele quase derrubou, me derrubou o bicho. Cortou da roda no finalzinho, ele só estava dando o tempo, mas deu certo, graças a Deus. E vocês ficam sempre torcendo para pegar mesmo, o touro mais difícil? Assim, eu na minha parte não gosto de montar muito difícil, sabe? Eu gosto de montar nos touros espetáculos, sabe? É um touro difícil, por ser um touro muito ágil, né? Que é um boi bem pulador. E tem boi que é difícil e impossível, sabe? Tem os bois difíceis que separar, é bom. Você gosta de montar nos bois difíceis, assim, porque é um boi bem pulador, pode projetar uma nota de 90, 92 pontos, entendeu? Agora eu vou falar um pouco com a dona Andréia também, que é a esposa, né? Andréia, você está sempre com ele, sempre acompanhando os circuitos, vai junto, participa? Ou você prefere ficar mais no seu canto, como é que é? Primeiramente, agradecer ao pessoal do canal do boi por ter feito esse convite com a gente, né? Aqui. Então, sempre que eu posso, eu vou nos eventos com o Fabrício, né? Acompanho também, até porque eu gosto, né? Encontrar os amigos. É como se sai, volta, a gente chega, é, renovar. Mas sempre que eu posso, sim, eu vou com ele. E você é daquelas pessoas, assim, daquelas esposas que só assiste, assim, fica mais no seu canto, ali no seu cantinho torcendo? Ou você é daquelas mais críticas também, que analisam a montaria, depois chega nele e fala assim, ô Fabrício, você podia ter ido um pouquinho melhor aqui, podia ter feito tal coisa assim, como é que é a adrenalina? Não, eu só fico ali no meu cantinho torcendo mesmo pra ele e pedir pra Deus, né? Pôr a mão neles, porque... Proteger, né? Pra proteger, porque eu não posso fazer nada, né? É ele o touro, né? É ele o touro. E vem cá, e como é que você lida com o assédio, né? Das meninas, né? Das chamadas Maria Breteiras, né? Que ficam sempre ali no brete, no fundo do brete, ali, buscando os peões ali, por ali. Como é que você lida com isso? É, elas têm bastante aí, né? Mas, primeiramente, tem que ter confiança, né? Assim, eu confio muito no Fabrício, a gente, são muito parceiro. Isso é importante. E, sem mais o que fazer, porque elas, vai em cima mesmo. E tá chegando aí um herdeiro, né? Uma herdeira, né? Você tá esperando o bebê. Como é que é? O que vocês estão na torcida? O que vocês esperam aí? Menino ou menina? Ah, eu espero um, quem sabe, um meu menininho, né? Mas, se vier menina também, é bem-vinda, vai ser amada. E, tá ansioso pra saber o que é logo. Tá na expectativa também, um menininho? Um peãozinho, Fabrício? Ah, a expectativa, o primeiro filho sempre é bom, né? Que seja homem. Mas, que Deus mandar, tá bom, como ela falou. Que vim, vai amar do mesmo jeito, vim com saúde, o que importa. E, agora, me fala uma coisa, ela é muito ciumenta. Ela tem bastante ciúme, sabe? Fica brava. Se eu seguir uma pessoa no Instagram, ela fala assim, mas você tava com mil e poucos, você tava seguindo mil e poucas pessoas, porque você tá com mil e um agora, entendeu? Ela procura saber quem que é, é complicado, hein? Me fala uma coisa, vamos voltar a falar um pouquinho agora sobre esse circuito de rodeios aí. Barretos é uma disputa muito importante, até porque ela te credencia a participar de outros campeonatos, inclusive internacionais. Aí eu te pergunto, como é que tá seus projetos, suas expectativas, seus planejamentos, futuro? O que que você vislumbra aí, daqui pra frente? Rapaz, daqui pra frente eu só quero pedir proteção pra Deus aí, me livrar de todo o mal aí. E que eu consiga montar bem, até quando eu conseguir montar. E quero ir em busca do bicampeonato do Barreto esse ano novamente, se Deus quiser, vai dar certo. E é isso aí, futuramente, almejo estar nos Estados Unidos também. Vamos deixar o degrau subir pro degrau, né? É isso aí, degrau por degrau é importante. E como é que tá a preparação pra Barretos aí? O bicampeonato vem ou não vem? Rapaz, eu espero que venha sim, mas independente se eu ganhar ou não ganhar esse ano, eu só quero ir lá e montar bem em todos os meus tours, entendeu? Eu procuro parar em todos os meus tours dentro da Galarema e dar pra fazer um espetáculo grande pro público, que vai estar presente. É isso aí, quem ganhar Barretos vai levar um bom prêmio pra casa, viu? Vale muito a pena. Vem cá, Fabrício, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Canal do Boi. Boa sorte, Barretos, e sucesso na sua carreira aí. Muito obrigado, agradeço demais o Canal do Boi pelo convite, a entrevista, você também, estamos juntos aí, que Deus abençoe a nós todos. Dona Andréia, obrigado também. Eu que agradeço e vamos que vamos, né? Esperar o Barretão aí. É isso aí, pessoal, eu conversei aqui com o Fabrício Gomes, grande campeão da categoria Touros em Barretos 2022, e como nós já dissemos, esse ano, 2023, a festa acontece, né? Por esses dias agora, entre os dias 17 e 27 de agosto, nós do Canal do Boi é Claro vamos estar acompanhando, vamos estar ligadinho e trazendo as informações pra você que acompanha a nossa programação e gosta de rodeio e torce também pelos peões, né? Como o Fabrício, que vai em busca do bicampeonato esse ano. Eu fico por aqui, muito obrigado a todos. De Presidente Epitácio, São Paulo, José Cunha. Bom, e o atual campeão da categoria Touros aí, o Fabrício, estava em busca do seu bicampeonato esse ano, mas, infelizmente, uma fratura na clavícula impediu o campeão de disputar nessa edição 2023 do Circuito de Rodeis de Barretos. E o Fabrício mandou um recado aqui pra você do Canal do Boi. Olá, galera, eu sou o competidor Fabrício Gomes, que eu vim aqui avisar a todos vocês da festa do peão de Barretos, que não estarei presente no Barretos esse ano. Infelizmente, na final do Gigante Vermelho, no Rodei de Canto do Mota, fraturei minha clavícula, ficarei fora das areias por alguns dias. Mas, se Deus quiser, o ano que vem, em 2024, estarei presente no grande Rodei de Barretos. Obrigado a todos que torcem por mim, uma excelente festa a todos. Valeu, Fabrício, obrigado pelo vídeo e boa recuperação pra você. Bom, e tá chegando aí mais um evento com assinatura Tab G4, é o leilão de reprodutores. Confira os detalhes. Vamos começar daqui a pouco. em Uberaba, Minas Gerais, edição 2023, do Seminário Nacional de Criadores e Pesquisadores da ANCP, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. O tradicional encontro discute esse ano a ponte entre a ciência e o campo. E o repórter Gustavo D'Ângelo, que estava lá em Barretos, agora há pouco você viu a participação dele, foi gravada ontem, ele está seguindo lá pra Uberaba também pra participar desse evento. Ele daqui a pouco vai falar com a gente ao vivo, lá de Uberaba, onde ele vai trazer as informações. A gente está tentando só restabelecer o sinal com ele aqui, um pouquinho antes dele, da gente chamá-lo aqui pra participar com a gente. Perdemos o sinal dele que vem pela internet, mas a gente está tentando já restabelecer. E você vai ter aí todos os detalhes em mais esse evento que movimenta aí, como eu sempre digo aqui, informação é o principal insumo do agronegócio. E a gente tem aqui através das telas do Sistema Brasileiro do Agronegócio a oportunidade de levar informação pra você. É muito bom, porque a gente acaba contribuindo com tudo isso. E eu lembro sempre que se você acessar o portal sba1.com, lá você encontra muita informação também do universo do agronegócio no Brasil e no mundo. Lá tem atualizações a todo momento sobre as principais notícias, tem cotações, tem também o movimento do mercado financeiro, nas bolsas do Brasil e do mundo. Enfim, é um portal completo onde você também tem acesso às principais oportunidades de negócio do agronegócio nacional, porque lá também está instalada, está hospedada a nossa agenda de eventos. E reforço sempre também que você pode participar aqui, ficar bem informado sobre tudo que movimenta a nossa programação, também lá no YouTube, youtube.com.br canal do Boi SBA. Ative o sininho, se inscreva, pra que a gente possa avisar você todos os dias das atualizações, do que movimenta a nossa programação. Bom, eu acho que nós não conseguimos restabelecer o sinal com o Gustavo. Então, enquanto o pessoal vai tentando, vamos falar sobre a importância que tem a genética catayama no mercado do Nelore brasileiro. É tanta credibilidade... Peraí, o pessoal está me falando aqui, temos condição já do Gustavo? Está ok? Ah, então vou falar da catayama mesmo. Bom, vamos lá então. A gente vai falar agora da importância que a catayama tem para o mercado do Nelore brasileiro. É tanta credibilidade que ela usa a mesma genética no rebanho para validar os seus touros aí de gerações jovens que acabam despertando muito interesse do mercado. Confira os detalhes. O que constrói a solidez de uma genética é acreditar nela. E dela fazer uso em escala para dar razão a essa confiança. É exatamente isso o que a catayama faz. Aplica na sua base de 5 mil matrizes registradas a influência que seus touros jovens trazem como garantia que os filtros do PKGA, o seu programa próprio genômico de melhoramento, impõe em cada geração que confirma a evolução genética do rebanho. Resultado, se servem num processo tão rigoroso, podem representar a catayama na maior oferta de genética de uma só marca, como no leilão de mil touros do dia 19, fazendo parte da Semana de Genética Catayama, que vai de 14 a 20 de agosto pelo Canal do Boi. E os melhores em desempenho ficam para dar volume a essa democratização na forma de sêmen, graças à parceria com a CRV que nós flagramos na fazenda, selecionando com o time catayama a nata da nata dessa safra. Depois de um criterioso filtro que começou com mais de 2 mil machos nascidos, chegou aos seus 50 melhores, depois aos 10 para serem coletados e usados na própria catayama, e deles, os que vão para as centrais. Mas esse é uma parte final que credencia esses animais para a bateria da CRV, na parceria que tem com a catayama pecuária. Mas, Otávio, isso vocês fazem todos os dias no planejamento de cada safra para ter o melhor para vocês usarem na seleção massal. Quer dizer, se eles são tão bons assim para preencher ainda jovens páginas de centrais, imagina o que esses caras podem fazer no campo, assim como os irmãos deles que estão no leilão. É isso aí, Daniel. Esse aqui é o topo, né? A gente está selecionando os melhores animais para fazer parte da bateria da CRV. Então, chega-se nos 50 melhores animais da safra. Hoje aqui nós apresentamos até mais de 50 animais para o pessoal da CRV, para o Cassiano, Delmiro, e eles escolheram 5. E o mais gratificante, Daniel, é ver que os 5 touros contratados são filhos de touros catayama. Então, isso é o progresso genético. É isso, apostar numa marca, apostar e investir numa seleção genômica massal. E isso é o que nos comprova que são os melhores animais da safra mesmo. E vão para a CRV. Sabe o que é legal? É que eles vão ser vendidos ao mesmo tempo que são vendidos os pais deles e os avós deles nas baterias, né? É, isso aí. Isso é melhoramento genético, é fazer com que os pais deixem filhos e que os filhos sejam melhores que os pais. E aí são vários candidatos que vêm até aqui e desses vários candidatos a gente tira a pinça, né? Alguns indivíduos que vão ser os futuros pais doadores de sêmen da próxima geração, da próxima estação de monta. São eles que vão, vamos dizer assim, sustentar a evolução genética do programa. Porque é muito importante o uso de uma forma um pouco mais intensiva de touros jovens. E para a gente ter uma segurança maior na tomada de decisão e garantir o progresso genético da próxima geração, nós temos que acertar e é aqui hoje, né? E se a gente está escolhendo pais frutos de touros jovens das safras anteriores, é sinal que os filhos estão superando os seus pais, né? O resultado é esse. Começa com os acasalamentos, vem seleção massal, vem genômica, vem ultrassom, vem todas as ferramentas utilizadas. E por fim, culmina nessa renovação de touros novos que você vê todos os anos saindo bons reprodutores e no volume de mil touros que é a marca da Catayama e que coloca à venda todos os anos mil dos seus melhores reprodutores. Então, fruto de um trabalho sólido e muito consistente. E o que é legal quando a gente vem aqui na Catayama é o número e a quantidade de informações que a gente tem. Então, quando a gente vai buscar um touro como esse, o número de informações que a gente tem e obtém, que o março acaba passando para nós, não dá muita segurança. Essa segurança de informações aliada à pressão de seleção com o número de animais que a gente tem, isso dá tranquilidade, segurança e garantia que você vai ter um bom bezerro lá na frente dos filhos dessa garrotada aí que nós estamos aqui hoje identificando, não é escolhendo. E sempre que você vai testando touros jovens e esses touros jovens colocam filhos, candidatos a touros jovens. Eu acho que é um melhor termômetro para você medir o quanto esse programa está sendo eficiente em identificar bons reprodutores. Porque a partir do momento que esses jovens reprodutores já identificam, já produzem bons filhos e esses filhos já ocupam posição de destaque, para mim é a consolidação do programa, é a afirmação de que o programa de fato está no caminho certo e está usando os critérios e as ferramentas adequadas para escolher os melhores animais. O que é legal aqui é o seguinte, você tem aqui já filhos de touros que nós contratamos agora há pouco tempo, quer dizer, essa segurança realmente se traduz, você contrata o pai há dois, três anos, a primeira geração de filhos já aparecendo e já com filhos contratados. Não deu tempo, tem de se vender os pais dele tudo, já tem os filhos já querendo entrar na bateria da CRV e de outras centrais que ficam de olho nesse melhoramento para multiplicar o que é superior. É, muitas vezes a gente está emplacando o pai do touro lá no comércio de sêmen e já tem os filhos deles já empurrando eles para frente, então isso é muito gostoso porque você também consegue acompanhar a evolução, você vê que você acertou numa escolha, porque você escolheu um bom indivíduo e agora o filho desse indivíduo já vem se consolidando, então é muito bom isso também. Melhor ainda é investir nos irmãos dessa turma que compõe o leilão de mil touros do dia 19, 10 da manhã, fazendo parte da Semana de Genética Catayama, de 14 a 20 de agosto pelo Canal do Boi. Bom, agora sim já restabelecemos o sinal lá com o Gustavo D'Angelo e a gente vai participar agora, ele vai participar com a gente ao vivo aqui trazendo informações para vocês sobre a edição 2023 do Seminário Nacional de Criadores e Pesquisadores da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. Gustavo, um ótimo dia para você, prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor, estava lá no Barretão, agora já está aí no solo sagrado do Zebu em Uberaba, que já deve estar bem movimentado em virtude da expo genética e sobre esse evento aí, o que você destaca para a gente? Bom dia! Olá Adriano, muito bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, ontem em Barretos, aí pegamos estrada e já chegamos aqui na capital nacional do Zebu, né, para acompanhar o Seminário de Criadores e Pesquisadores, né, o Seminário da ANCP. A gente fala ao vivo aqui do Tatersal Rubico Carvalho, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, onde vai acontecer esse evento. Então, a gente tem imagens ao vivo para mostrar a movimentação já aqui, o pessoal começando a chegar, porque daqui a pouquinho, então, tem início a edição 2023 desse seminário. É a 27ª edição do Seminário Nacional de Criadores e Pesquisadores. Estão reunidos aqui hoje criadores, pesquisadores, técnicos agropecuários, representantes de associações de raças bovinas e empresas da área de genética, professores e estudantes de ciências agrárias. Todos eles estão reunidos para discutir as últimas pesquisas e tendências relacionadas ao melhoramento genético de bovinos no país. O evento já é consolidado e é muito aguardado por toda a cadeia produtiva da carne brasileira e também da América Latina. Como eu disse, então, chega a sua 27ª edição, trazendo como tema a ponte entre a ciência e o campo, que será debatido e explorado em quatro palestras ministradas por profissionais renomados no cenário nacional. O encerramento do evento acontece só à tarde e será marcado pelo lançamento e entrega também do sumário de touros das raças Nelore, Brama, Guzerá e Tabapuã, edição agosto de 2023, que traz informações relevantes sobre os melhores exemplares das raças zebuínas zebuínas de corte. Adriano, a nossa equipe está por aqui e vai acompanhar tudo isso nesse dia aí que marca a véspera da abertura da Expo Genética 2023. Então, a feira acontece amanhã, mas hoje já tem essa movimentação aqui de criadores para acompanhar aí as atualizações sobre o melhoramento genético das raças zebuínas. Adriano, eu volto contigo aí no estúdio. Valeu, Gustavo. Obrigado. Bom trabalho para você aí. São nove horas e dezesseis minutos, vou para um rápido intervalo comercial e logo depois você fica aí com música de muita qualidade depois do intervalo, você vai acompanhar uma entrevista aí que eu fiz com a dupla Vitor Gregório e Marco Aurélio, sucesso aqui no Mato Grosso do Sul e que está ganhando aí cada vez mais sucesso em todo o Brasil também. Eu volto já. A gente troca agora informação por entretenimento e entretenimento da melhor qualidade. Estou muito bem acompanhado aqui da dupla Vitor Gregório e Marco Aurélio que participam comigo a partir de agora aqui desta edição do Bom Dia Produtor. Moçada, obrigado pela participação, satisfação enorme ter vocês aqui no programa. Sexta-feira nada melhor do que levar entretenimento e música de muita qualidade para quem está ligado na gente em todas as regiões do Brasil para ficar por dentro e aproveitar a sexta-feira e conhecer um pouco mais desse regionalismo, dessa música que vocês... Bom, não dispensa comentar, daqui a pouco vocês vão entender melhor, você que não conhece por acaso aí Vitor Gregório e Marco Aurélio. Rapaz, estamos diante de dois grandes nomes da música popular brasileira com sucesso já estourados por aí. Vamos deixar de falar um pouco, vamos deixar os meninos falar um pouquinho e se apresentar aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Primeiramente, obrigado a você Adriano, obrigado ao canal do Boi, obrigado a todas as pessoas do Agro, as pessoas que estão em casa também assistindo a gente aí. Bom dia a todos aí, a todos os telespectadores. Obrigado a vocês do canal do Boi, SBA. Muito obrigado mesmo de coração da gente poder falar um pouquinho da nossa história e poder contar um pouquinho e pegar um ganchinho da sua audiência aí que é grande, né? Graças a Deus, né? Obrigado. Marco, sete anos de duplas completando agora em 2023. Exato. Como é que foi essa trajetória? Rapaz, a gente montou a dupla, eu e o Vital, que a gente já escrevia muita coisa junto, né? A gente escreve música pra muita gente, vários artistas. E aí o Vitor era de uma dupla que chamava Vitor e Vinícius, o irmão hoje é pastor, já que já tinha a inclinação, é um grande pastor hoje, e o Vital parou a carreira e a gente começou a escrever. Naquele ano, eu falei, Vital, vamos meter ficha aí, acelerar agora, mais composições ainda, né? Aí de repente, como é que a gente vai mostrar? Estava ruim de mostrar pra um outro artista? Eu falei, ah, vamos gravar uns vídeos, né? E soltar na internet, né? Como é o padrão, né? De todo mundo. De repente, veio um desses jornais online, falou, mas é isso, você montou a dupla de novo? Porque eu havia parado com a minha dupla também e tal, você montou de novo, e o Vitor? Aí de repente, saiu um cabeçalho lá, Vitor Gregório e Maia Corelli, é dupla ou não é? Mas eu havia parado, realmente, há cinco anos, né? Mas com o Vitor, vamos experimentar. E aí deu certo, cara. Adriano, vou falar pra você, tem coisa que Deus sabe tudo. Direciona, né? Tem coisa que não, tudo na vida é Deus, ele direcionou pro caminho certo, a gente faz a nossa jornada, né? Então, e antes dessa dupla se consolidar nesse percurso aí de composições, saíram grandes músicas que estão estouradas aí. Saíram muita coisa, muita coisa. Inclusive, a gente realizou vários sonhos também, porque gravamos com o Zezé de Camargo e o Luciano, né? A música de comemoração do Zezé de Camargo e o Luciano é a música 1 hora e meia, que é um rasqueado, que é um ritmo nosso aqui, do Mato Grosso do Sul, com a fronteira, logo aí, né? Então a gente tem essa influência. Nós viemos aonde fazer um rasqueado junto com o Danimar, eu, o Marco Aurélio e o Danimar, ser gravado pelo Zezé de Camargo e o Luciano. Aí tem o... O Marco tem o Camargo, que é um sucesso mundial, né? Nós fizemos também junto músicas pro Guilherme Santiago, fizemos pro... Poco Munhoz e Mariano, fizemos um monte, pra Maiara e Maraíza. Então, assim, aí você começa a perceber que a parceria deu certo porque as coisas fluem, né? E graças a Deus, e além de a gente fazer música pra outros artistas, a gente acabou que a gente começou a perceber que nós estávamos alimentando o nosso próprio repertório. Cara, por que não cantar, por que não ser dupla se a gente tem música toda hora pra poder gravar? O Vitor é de interior do estado de São Paulo, o Marco veio lá de Santa Catarina. A gente percebe cada vez mais na presença de vocês um regionalismo aqui de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, como é que chegaram até aqui? Aí eu tenho só uma ressalva pra fazer, porque eu tenho o Mato Grosso do Sul porque eu sou daqui. Na verdade, eu nasci em Epitácio porque Santa Rita do Pai não tinha hospital, né? E aí eu fui pra nascer, nasci em Presidente Epitácio, porque na época era assim, ou você nascia em Epitácio ou nasci em Três Lagoas. Então, meu irmão, por exemplo, nasceu, meu pai também nasceu em Três Lagoas e eu nasci em Presidente Epitácio. Então, paulista é só na certidão? E o Catarina também, porque eu vim pra cá com dois meses. Ah, então... Então, aí houve a separação do meu pai e da minha mãe, morei no Rio Grande, dez anos, depois voltei pra cá com meu pai pra ajudar na fazenda e tal. E o fato de serem daqui, de estarmos num estado bem agro, isso ajudou nesse amadurecimento da música de vocês, nesse crescimento da música, esse regionalismo? Faz parte da nossa história, principalmente o lance ali na década, ali em 2003 a 2010, que a gente teve o movimento do sertanejo universitário, né? Que acabou renovando. Então, a gente fez parte junto com outras duplas aí, muita gente. Não pode se credenciar, um fez, não. Foi feito um movimento entre tantas outras duplas, né? Que até hoje, né? Lembrado, é tocado e tal. Eu tenho músicas que são regravadas até hoje, daquela época que a gente escreveu e tal. Então, faz muita paz. É muito legal, cara. E você sabe o que é bacana? Porque a gente viaja muito. Vai pra Goiânia, vai pra Minas, Santa Catarina, Paraná, a gente roda. E as pessoas que trabalham com música, elas têm uma curiosidade de vir pra cá. Falaram, cara, eu preciso ir pra lá, ficar um tempo lá pra ver como vocês fazem essa música. A musicalidade do Mato Grosso do Sul é diferente. Então, eles querem vir buscar aqui, beber da nossa água, porque... Assim como também a gente procura outras culturas pra gente poder ter entendimento, né? Pra cabeça abrir o marco mesmo, tem uma teoria lá que você precisa viajar, você precisa descobrir outras pessoas, outros universos, né? Outros sotaques, outras gírias, né? O que se conversa pela rua. Cultura, cultura, na verdade, de cada estado é diferente, né? A gente conversava um pouquinho antes de começar o nosso bate-papo aqui. E o assunto era justamente esse. Eu os questionei de onde vem a inspiração pra compor, já que tem tantos sucessos. E justamente eles me explicavam isso. Às vezes uma frase colocada, um sotaque colocado, isso dá o gancho pra interpretar. Até porque a linguagem da música, quanto mais popular ela for, mais fácil você vai atingir o público. A aceitação é melhor. Ah, mas essa música aqui, ela é uma good vibe, que nem a gente fala... Vou te contar, vou exemplificando, tá? A música Uma Hora e Meia do Zezé e do Luciano. Essa música foi feita pra mim. É uma hora e meia de beijo. Uma hora e meia de abraço. Uma hora e meia de abraço. E uma hora e meia no cuito, né? Uma hora e meia de abraço. Essa música é minha, foi feita pra mim. É uma máquina, né? É uma máquina. É uma máquina de mentir. Bom, já tem muito papo pra gente bater aqui ainda mais pra você de casa aí que gosta de música boa. Já vou pedir uma palinha aqui. Tem aí, vocês estão trabalhando esse projeto agora, que é o projeto Na Moagem. Na Moagem. Muito bacana, já parabéns porque é um projeto muito bacana. E pro pessoal de outras regiões do país que não conhecem a fundo esse trabalho ainda, vamos apresentar através de música. Vamos, gente, ó. Tem uma música que tá com o Lucas Reis e Tássio, que nós gravamos nesse projeto Na Moagem. Você lembra dela? Vamos lá? Chama Mesa Pra Dois. É que a gente tá virando a chave pra trabalhar agora. Eu fui chegando no barzinho que a gente e o garçom que me conhecia já gritou Mesa Pra Dois. Meio sem jeito, com sorriso amarelado, chamei o garçom de lado, hoje é Mesa Pra Um. E pede pro cara que tá cantando tocar aquele modão, traz o uísque e gelo, mas só não mistura não. O uísque eu vou beber, o gelo é pra lembrar do gelo que ela deu no meu coração. A outra é induído, a tal da separação, derruba qualquer um no chão, e faz a gente secar o litro no bico, ouvindo o rodão. A outra é induído, a tal da separação, derruba qualquer um no chão, e faz a gente secar o litro no bico, ouvindo o modão. Eu fui chegando no barzinho que a gente ia... Rapaz, música boa, hein, modão ajeitado? Modão, né? Esse tempo atrás a gente trouxe, né, batia um papo aqui na programação com o João Carreiro, e ele e a gente conversando lá a respeito dos benefícios e dos desafios impostos pela presença da comunicação mais fácil aqui, no dia a dia da gente, que de certa forma ajuda na divulgação das músicas, no sucesso. Mas o João me relatou uma questão que também é um tanto quanto preocupante, e eu quero perguntar se vocês também vivem isso na pele. O João me disse que essa instantaneidade provocada pelo celular, por essa ansiedade, essas coisas, acaba tendo que fazer a música ficar um pouco mais curta também. E quem vive de modão, quem vive de contar uma história, acaba encontrando um pouco de dificuldade. Vocês já sentiram isso na pele também? Sente, sente também que você tem que contar uma história quase que como um jingle, né, se colocar uma história numa música, antigamente você tinha músicas que eram 4 minutos, né, hoje o espaço do rádio, eles querem uma música mais curta para tocar mais, né, então você automaticamente, você tem que diminuir ou enxugar palavras, e mesmo assim, no contexto da música, ela tem que dizer ao que veio. E a música está caminhando para isso? A música, na verdade, ela está tendo um prazo de validade cada vez mais curto também, porque como o acesso está muito fácil, e as pessoas estão aqui o tempo inteiro, então elas anseiam por novidade, anseiam por novidade, a cada 5 minutos que você está olhando aqui, você já quer uma coisa diferente. Se você ouviu a música Mesa para Dois, do Victor Calegor Marconi, ele já, tuf, você já quer outra, já vem outra. Você pode falar nas redes, Instagram, vai no Instagram, vai no TikTok, hoje há especialistas, inclusive, compositores especialistas em fazer música para TikTok, mas há esse choque aí entre fazer músicas instantâneas e fazer músicas que durem, né? E antes o artista, ele fazia uma música e trabalhava essa música quase que o ano inteiro, às vezes ficava dois anos sem gravar um projeto novo, né? Hoje não dá mais, hoje você tem que estar gravando toda hora, você tem que estar no estúdio e produzindo e tal. Por um lado é um pouco complicado, mas eu acho que se o artista também entender que ele vai ter que trabalhar um pouco mais, e ele consegue atingir as duas formas de trabalho. Você pode fazer um material como a gente faz, por exemplo, uma música que é destinada a falar bem do nosso Pantanal, falar bem do que é uma coisa mais regional, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer a mesa para dois, que é mais comercial. Você consegue hoje, se você tiver cabeça, você consegue trabalhar com as duas formas. E eu, particularmente, eu gosto demais da ferramenta, porque, cara, você coleta muita informação, às vezes, e você encurta também aquele tempo que a gente teria que sair para pegar o que as pessoas estão conversando ou falando, você acha aqui. Já está na mão, né? Você acha aqui, cara. Esse projeto Namuagem já vem com essas características? Já vem envolvido nesse momento que a música está passando? Já. Nós temos, por exemplo, uma música que tem a Sereno, né? A Sereno é uma música que já traz mais para essa linha, que é um refrão grudento e tal. Aí nós temos a própria Namuagem, que é uma música que é uma vaneira, que é outra coisa que a galera de fora... Cara, como é que vocês fazem esse negócio aí? O pessoal confunde muito aqui com o Rio Grande do Sul, por causa da mistura, né? E, cara, e a Namuagem, por exemplo, já é uma música que o Michel Teló gravou ela como Pra Que Humo Que Nós Vai, é uma música grudenta, mas é uma música de festa. A gente acredita também que no determinado momento que a gente gravou o projeto, as pessoas estavam necessitando daquilo. Daqui a pouco nós vamos ouvir. Mas antes, você já tem dois álbuns, um single, projetos futuros agora. Como é que está encaminhando esse dinheiro? Já tem, já o projeto Namuagem 2, né? A gente já está começando a formalizar tudo. Porque o 1 a gente gravou com o Cleiton Romário, gravou com o Lucas Reis Itácio, com o Luiz Mariano, com o Fred Fabrício e o Sammy Rico, que foi a primeira gravação do Sammy, que é filho do Zé Rico, que é o mais novinho do Zé Rico, né? Entrando no mundo musical, né? Então, graças a Deus, a gente estava junto ali nesse momento, né? Mas o próximo, a gente quer uma coisa um pouco mais regional. A gente quer trazer a turma daqui. Já convidamos o João Carreiro, o Jardim Adson, o Lobé. Vamos trazer uma coisa pra cá também, que são grandes artistas, são grandes amigos também, né? O Namuagem 2 está vindo, né? A gente também tem um outro projeto que é o Tudo Nosso, que a gente pegou todas as composições. Todas não, ainda falta muita composição pra ser regravada, mas a gente pegou algumas e fizemos um projeto chamado Tudo Nosso, porque são composições minha com outros parceiros, do Marco também, ou o nosso que a gente fez junto. E a gente regravou uma pancada de música, né? Então está disponível também em todas as plataformas digitais. Você pode ouvir lá com o Gustavo Lima, com o Safadão e tal, mas ouve com a gente também, que é do nosso jeito, entendeu? A gente menciona aqui dois projetos, mas, na verdade, a gente já está com quatro projetos de quando a gente escreveu o release pra cá, né? Você vê que a gente não para, a gente está criando conteúdo toda hora e fazendo música, porque isso é o que acaba alimentando o nosso trabalho. Então a gente trafegou, andou ali, anda no sertanejão, a gente anda na música pop, a gente... Nos mais modernos. Nos mais modernos. Então a gente se mistura, porque eu acho que é essa mistura que faz a música brasileira tão bacana e tão cobiçada lá fora. Sem dúvida nenhuma, o Mickey está abrindo cada vez mais espaço para os músicos aqui do Mato Grosso do Sul, né? Vamos escutar aquele modão que você falou, que põe a coisa pra cima aí, o pessoal de casa sai dançando. E aí, diz aí, pra que rumo que nós vai? Onde tiver cerveja eu vou, onde tem moro sertanejo eu vou, e se for pra ir na moagem me chama que eu vou. Diz aí, pra que rumo que nós vai? Onde tiver cerveja eu vou, onde tem moro sertanejo eu vou, e se for pra ir na moagem me chama que eu vou, eu vou, eu vou. E pode me ligar, a festa é boa, eu sei que tá bombando, pode me chamar que eu tô chegando, pra matar a saudade dos parceiros, olha eu aí. Em qualquer lugar, na balaba ou na sua casa, pode ser de dia ou madrugada, pode ser de dia ou madrugada. Manda localização, vou apelho de busão, todo dia é dia pra gente cestar. Sabe pra que rumo que nós vai, Vitão? Onde tiver cerveja eu vou, Onde tem moro sertanejo eu tô, e se for pra ir na moagem me chama que eu vou. Diz aí, pra que rumo que nós vai? Onde tiver cerveja eu vou, Onde tem moro sertanejo eu tô, e se for pra ir na moagem me chama que eu vou. Só chamar, hein? O canal do Boi, hein? É isso aí. Bom, eu não sei pra que rumo, de casa vai, mas nós vamos continuar aqui nessa companhia muito agradável aqui, continuamos o nosso bate-papo aqui, escutando música boa, e infelizmente o nosso tempo aqui na TV é curto, já tá chegando ao final, bom dia, produtor, quero agradecer demais a presença de vocês, é um privilégio muito grande ter vocês aqui, já reforço o convite pra que a gente possa, de repente, bater um outro papo aqui, sempre trazendo aí, essa música de qualidade pro pessoal de todo o Brasil, aqui pelas lentes do SVA. Obrigado mesmo, Vitor, obrigado, Marco. Obrigado, Adriano, obrigado ao canal do Boi, obrigado ao Bom Dia, produtor, e a todas as pessoas que estão nos assistindo aí, só mais um recadinho, vai lá nas nossas redes sociais, hein? Victor Gregório e Marco Aurélio, não esquece. Exatamente, obrigado ao SVA, todo o sistema, obrigado a vocês, de coração pelo espaço, dado a música, não só pra nós, pra todos, muito obrigado pelo espaço, isso é muito importante pra nós da arte. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu. Bom, você de casa aí também, obrigado pela sua companhia, desejo que você tenha uma sexta-feira abençoada, um final de semana top das galáxias, e ó, tem mais duas ou três músicas, vamos ver como é que tá o tempo aqui dos meninos, exclusivas pra você acompanhar lá no YouTube, tá? Então vai lá, youtube.com barra canal do Boi SVA, você tem a oportunidade aí de ficar por dentro aí, de mais dois ou três sucessos aqui da dupla. Então, ótima sexta, até mais. Valeu. 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 Valeu.